Cheguei pra cantar com a galera A festa vai começar Chegou baruchada de guerra Brilhou a estrela mais bela Na aba do meu chapéu Anunciando o meu boi glorioso Focos explodem no céu Saudando o boi caprichoso Desde criança eu brinco o boi no caprichoso Eu sou o azul, amo esse boi vitorioso Sou a estrela que clareia esse lugar A arte do futebol e popular que meu foi O amor azul que vibra de emoção A raça que cedei essa paixão Vem meu boi Eu te amo caprichoso Meu boi, meu boi, meu boi, meu boi, meu boi Eu te amo caprichoso Cheguei pra cantar com a galera Os tambores vão roubar A voz da floresta anuncia Que a festa vai começar Chegou baruchada de guerra Brilhou a estrela mais bela Na aba do meu chapéu Anunciando o meu boi glorioso Focos explodem no céu Saudando o boi caprichoso Desde criança eu brinco o boi no caprichoso Eu sou o azul, amo esse boi vitorioso Sou a estrela que clareia esse lugar A arte do futebol e popular que meu foi O amor azul que vibra de emoção A raça que cedei essa paixão Vem meu boi Eu te amo caprichoso Meu boi, meu boi, meu boi, meu boi, meu boi Eu te amo caprichoso Meu boi, meu boi, meu boi, meu boi, meu boi Meu boi, meu boi, meu boi Eu te amo caprichoso Oh 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 Obrigado.